Procuro um sujeito que queira matar, que saiba matar Tenho muito ouro pra lhe ofertar Mato qualquer um, não temo perigo, não temo perigo Se for por dinheiro, mato até amigo Pois diga o seu nome, vá se aprontando, vá se aprontando Pois tem dois caboclo me aperreando E eu jararaca, sou vosso criado, sou vosso criado Me dê logo o nome, fique descansado Eita que a coragem é igualzinha minha, igualzinha minha Um se chama Rivers, irmão da rainha O meu senhor Ricardo, matei o primeiro, matei o primeiro, cumpra a sua palavra O meu senhor Ricardo, matei o primeiro, matei o primeiro, cumpra a sua palavra Pague o meu dinheiro Meu leal rapaz, não lhe dou calote, não lhe dou calote, matei o segundo, lhe paga um pacote Haskins é o outro, cava traidor Cava traidor Meta aí o facão Pra sofrer de dor Sararaca, espada não arrega não, acabou com restos, não teve perdão Dele uma facada bem no coração Meu senhor Ricardo, o outro já se foi, o outro já se foi Um pra sua palavra, pague logo os dois Pegue seu dinheiro e siga seu caminho, siga seu caminho Que eu logo lhe chamo pra outro trabalhinho Bugham, meu caro, me conte uma boa, me conte uma boa Me diga que o povo me quer com a coroa Eu fiz um discurso cheio de elogio, cheio de elogio No final da fala Ninguém deu um pé Viva o rei 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 Vem aqui lhe ver E vai insistir Pra você ser E vai insistir pra você ser Ele vem chegando, mostre falsidade, mostre falsidade Pra que eles pensem que não tem vontade Ricardo, meu lord, é obrigação, é obrigação Seja nosso rei, não nos diga não Seja nosso rei, não nos diga não Vocês estão querendo me sacrificar Me sacanear Já que insistem muito Não vou recusar A coroa do rei A coroa do rei não é de ouro nem de prata Eu também já usei, sei que ela é de lata Não é ouro nem nunca foi A coroa que o rei usou É de lata, barata e olha lá Moro, cachorro Na cabeça do rei andou E na minha andou também É por isso que eu digo Que não vale o bem É de lata, barata e olha lá